Pera aí, pera aí, já vamos começar o vídeo galera, tenho que fazer uma ligaçãozinha rapidinho aqui Alô, é da dona EA? É EA Sports? EA Sports faz o FIFA? EA Sports Teen Game? Isso, é da... Isso, aqui é o Lucas É o Lucas que tá falando, seguinte, eu quero saber o que eu preciso fazer pra tirar os TOT Todos os TOT já foram liberados, só eu que não consigo tirar direito aí no draft, o que eu tenho que fazer? Hum... Uhum A esfera? A esfera tá aqui, beleza Tá, tem a esfera de 4 estrelas aqui, eu teria que ter aí 7 Não, sim, eu sei, todo mundo sabe, tá todo mundo comentando isso Mas o que eu posso me ajudar? Ah, não bater nela? Não bater na esfera? Tá bom, eu vou pegar mais leve, eu prometo que não vou bater nela hoje, ela não vai sair da minha mão Ela vai ficar aqui do meu ladinho, ou então ela vai ficar de boas na minha mão Aí sim eu vou conseguir tirar um TOT, é isso? Tá confirmado? Tá confirmado? Ok, eu te amo EA Sports, muito obrigado, muito obrigado Galera, a dona EA confirmou, se a EA falou, tá falado, hoje vai sair TOT Se inscreva no canal, compartilha o vídeo pra todo mundo e bora aqui começar mais um draft Caçando todos os TOT possíveis Eu toquei no chão, foi a toalha, tá? Não foi a esfera A esfera não vai empanhar nem um pouquinho hoje Porque a EA falou que eu não posso bater nela, vamos Seguinte, vamos escolher a tática, vamos de 4-1, 4-1 E bora, caçar TOT, EA falou EA falou que eu vou tirar TOT hoje, mano Será que começa com o capitão já, véi? Será que começa? Será que começa? Tá bom, não começamos, tudo bem Vou pegar o De Bruyne aqui De Bruyne, De Boines, De Boines, De Boines Meio campo esquerdo Vamos, vamos, tô esperançoso, mano Hoje eu sei que vem Se a EA falou, tá falado Também não foi agora Tudo bem, vamos ficar calmo Vamos ficar calmo, a esfera do dragão tá aqui do meu ladinho, tá de boas Eu vou escolher aqui o Bernard, Bernard, né? Alegria nas pernas E agora pegar o nosso meio campo direito Aqui vem, aqui vem o TOT, vai A EA falou que ia vir agora, olha só Tudo bem Vamos ficar calmo Vou escolher aqui, galerinha O Lamela, tá? Lamelinha Beleza, então vamos lá pro time reserva Lá no final da reserva Porque tenho certeza absoluta que o TOT vai aparecer agora Nem vou olhar pra tela, nem vou olhar pra tela Tá, tá Tudo bem Esfera do dragão Tá aqui Não tô me irritando Não tô me irritando Sterling, vem pro time Muito bom Agora Tô sentindo, hein? Olha o cheiro Cheirinho de TOT, mano Vem, vem Tô começando a perder a paciência O Dybala me deu um belo drible aqui Quase que eu fui seco Dybala Mais conhecido como Dybala, né? Mais conhecido como Dybala mesmo Vem pro time E agora mais esse reserva Pra gente completar três reservas Com um incrível TOT Meu Deus do céu Finalmente aconteceu Um encontro com o TOT top Eu falei A EA me ligou, mano Mandar um áudio pra EA EA, eu te amo Melhor empresa do mundo Quase não pega dinheiro de ninguém E os pack open São os melhores De todos Mano Neymar Ó, vou fazer o seguinte Sabe o que eu vou fazer, mano? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu tenho que fazer isso, mano Eu vou pegar Vou botar uma foto agora E vou botar lá No meu Twitter Arroba Lucas S Cordeiro Vai ser um spoiler Pra quem me segue lá Pronto, acabei de twittar, mano Então já fica ligado, ó Pra você não perder Nada Nada Me siga no Twitter Arroba Lucas S Cordeiro E me siga no Instagram também, tá? Sempre tô postando as paradas lá pra vocês Nas duas redes sociais Na comunidade aqui do YouTube também E no Stories Só segue Pra você não perder nada de mim, mano Você tem que me seguir em todos os lados E agora, véi? Vamos aproveitar esse Neymarzinho aqui, mano Vamos aproveitar esse Neymarzinho aqui, véi Opa, quase caiu meu celular Esse vai ser o meu draft mais leve de todos Olha que coisa maravilhosa Mas cheia de graça O Neymarzinho que dribla O Neymarzinho que arrasta Inventei isso agora, desculpa Eu sei que foi bosta Vamos lá O que vem agora, mano É lucro Já tirei quem eu queria Se vier mais um Tote aqui Ai, mano Por que que não mandou o Tote do Marcelo? Mandou o Marcelo normal? Tudo bem, tudo bem Tô leve hoje Tô light Tô feliz Vou pegar o Marcelo normal Ó Peguei o Marcelinho normal Sem reclamar Lateral direito Quem é o lateral direito do Tote? Acho que não tem nenhum Tote lateral direito, né? Vamos ver quem veio aqui Muito bem Daniel Alves Vou escolher ele E agora goleirão, mano Se vier de ré Tote Aí eu vou ser a pessoa mais feliz Uh Véi do céu Travou aqui Vou até limpar meu suor Que tá quente para um caramba aqui Se alguém quiser me dar um ar-condicionado Já falei em um vídeo, né? Me manda um ar-condicionado aí, mano Por favor Vou pegar o goleiro Icon, mano Tá dando tudo certo hoje Tô feliz pra caramba Agora vamos pegar o nosso atacante Se vier o CR7 Meu Se vier o CR7 Tote CR7 Tote Vamos Passou perto Passou perto Vieram cartinhas excelentes Vamos aqui de Grisma, né? Vai, vai ser o Grisma Tudo bem Os titulares foram top Agora vamos para a reserva, galerinha Bora aqui Nosso goleirão, velho Vamos O que vai vir de goleiro reserva? Ah, aqui o nível caiu nem tanto O Soma era aqui e até deu uma ajudadinha E agora lateral direito Ou zagueiro, no caso Vamos Tote 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 Não foi, não foi, não foi dessa vez Marquinhos, venha A gente tá montando um time aí do PSG, né? Daniel Alves Neymar O Neymar veio na reserva, né? Quem sabe apareça um Tote aqui de novo Agora, não Não João Cancelo Interessante Daniel Alves tá lá Vai nos dar mais entrosamento Mas tô pensando em pegar o Cancelo aqui É, eu vou pegar o Cancelo Ok, vamos voltar para o nosso time titular Zagueiro Tem Sérgio Ramos Tem o Varane e Tote Se eu não me engano É, não veio nenhum dos dois aqui Triste Bem triste Inclusive, eu acho que vou pegar aqui O do Arsenal, tá? Não, não O Gabriel Paulista Brazuca, né? Vai ser o Gabriel Paulista Vamos lá de novo Sérgio Ramos Varane e Tote Tote É hoje É hoje Segundo Tote do dia Um beijo, EA Vou te ligar sempre, velho Mano, todo vídeo eu vou ligar para a dona EA Sports A empresa mais querida do mundo Sérgio Ramos Mano, ó Muito cuidado nessa hora para não pegar errado Muito cuidado nessa hora para não pegar errado Sócrates Kielin Piquet Van Dijk Sérgio Ramos Temos Neymar E Sérgio Ramos Tote Meu Deus do céu Não poderia ser mais perfeito? Poderia se aparecesse o Kanté agora Vamos, 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 vamos Tá, tá Tudo bem, né? Tudo bem Hoje é o dia de não reclamar Hoje é o dia de ser feliz aqui, manos Olha só Vamos escolher aqui o Dani Garcia Ou o Yanyama Yanyama Vamos deixar esse jogador para frente Agora eu vou pegar mais reservas A reserva está incrível Não sei se vocês viram Só tem cartinha especial Olha aí Eu jurava para vocês que ia vir mais um Tote Agora eu estou mal acostumado Agora eu quero Tote toda hora Me deram duas vezes Me traz mais agora, velho Eu vou pegar aqui o Casemiro Vai ser o nosso volante aí Vamos Esferinha Hoje a esferinha está de boas, mano Nunca mais vai apanhar na vida dela A esfera nunca mais vai apanhar Nani Veio também esse cara estranho Hazard Birza Birza Esse cara paga a dona Iê Para aparecer aqui o tempo todo Não é possível, mano Não é possível Vamos pegar o Nani aqui Porque é o melhor over Vamos lá Mais um Quem vem? Quem vem? Quem vem? Ah, veio até o Vagnelov agora, mano O Vagnelov não vai nos ajudar em nada, né? Marega Rafa Ilicite Vai entrar para o time Vamos para mais um reserva Os reservas estão mitos demais Aqui vai vir ruim Ai, estava demorando Hoje eu estou feliz para caramba Até os pratinhas são bem-vindos Pode vir, pratinha Vou pegar o melhor over aqui, ó Que é o Peneteu Agora o nosso último jogador do time titular, mano Quem vem aqui também vai ser Ó, ó Até aqui não foi tão ruim Estou pensando em pegar o Bakayoko, tá? Ou então o Partey Que é interessante também É, vamos de Partey aqui, mano Temos duas cartinhas para encerrar esse incrível, maravilhoso Melhor de todos Footdraft dos Tots Davis, Hariti, tá? Vamos pegar aqui o maior over novamente Hariti E para encerrar O dia mais feliz da minha vida no canal Mentira Mas sim, um dos maiores Vamos lá Última carta Hum Hum Novamente maior over para dar classificação Bem, amigos O nosso incrível draft dos Tots Está aqui Olha só que timão Temos Griezmann Sterling Temos o De Bruyne também Partey Neymar Casemiro Marcelo Sérgio Ramos Tots Neymar e Sérgio Ramos Vou guardar essa imagem aqui Para o resto da minha vida Marquinhos Daniel Alves E o goleiro Aikon E na reserva temos Udibala João Cancelo E vários outros jogadores bons Vamos pegar o técnico Vamos ver quantos pontos Esse time incrível vai fazer Pepe Guardiola Nos deu mais entrosamento Agora o resumo do draft De destaques temos Neymar De Bruyne Sérgio Ramos Olha que coisa maravilhosa 94 89 183 Ou seja Já dá para começar a pensar Um 190 Quase um 190 Se desse um 100 de troçamento Ia dar um 189 Já dá para começar a pensar Num 190 sim 6 jogadores da La Liga 7 jogadores brazucas E 5 da Premier Agora Vamos testar esse time Não quero nem ganhar Só quero mesmo jogar um pouquinho Com o Neymar Com o Sérgio Ramos Tote É só isso Tenta fazer um golzinho Com o Neymar Você é a pessoa já mais feliz do mundo Esse é o nosso adversário Ele conseguiu 189 Olha aí mano Também está com dois Tote O De Rea E o Sérgio Ramos Vai ser interessante hein Vamos lá Começou a partida A bola começou com ele Só vamos time Está vindo já quadrado Olha que velocidade Essa do quadrado Vamos Boa goleiro Vamos lá Sterling Vai que dá Vai que dá Sterling vai que dá Foi muito forte De Bruyne Vamos amenizar aí o passo Olha aí quadrado Bateu a bola Ai Se largue mano Estou travando muito Estou travando muito Thomas tentou na frente Vai Griezmann Boa Griezmann Agora Olha o Neymar Neymarzinho domina Bate cruzado Neymar Vamos Neymar Tote Pronto Realizou meu desejo Já posso acabar o vídeo agora Vouzinho Neymar Tote mano Maravilhoso Olha aí a cartinha dele hein Que da hora velho Jogadaça dominou Tchau Tchau goleiro Golaço Dani Alves Que isso Dani Alves Que isso Dani Alves Sterling Cruzou A bola vai sobrar Não vai sobrar Tá alagando muito mano Eu aperto o botão Depois de mil horas O jogador faz O que eu quero Escanteio Foi lá Sérgio Ramos mano Olha aí Nossa Que gol cagado Gol cagado Porque o Sérgio Ramos Cobrou escanteio Tote é tote né mano Tote é tote Sérgio Ramos Cobrou escanteio E o Casemiro fez 2 a 0 Não tô acreditando Crisma Vai passar o Neymar Neymar Vamos Neymar Tenta o chute Bola tá com ele ainda Ele chutou de esquerda Na trave Crisma Mandei chutar Não chuta mano Esse jogo tá Horrivelmente lagado Vocês não tem noção Aparentemente não está lagado Mas As execuções Estão extremamente lentas E agora ferrou hein Douglas Costa Bateu Olha aí que mito Esse Dani Alves Lá vem termino Cruzamento Quadrado Boa meu goleiro Aicon Marcelo Marcelo Quis fazer graça ali Boa Marcelo Recupera essa bola aí agora Isso Olha o Neymar Ele joga demais Sai de novo Adiantou demais Esse lag tá matando Olha o Griezmann Olha o Griezmann Olha aí Vamos Ai tirou do pé do Neymar Mano Ih Deu mal agora aqui Quadrado E Sérgio Ramos A bola chegou aqui Cristiano Ronaldo Chute Boa meu goleiro Escanteiozinho Escanteio Isso Thomas Chega rasgando Não 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 Deixa o Cristiano Ronaldo Casemiro Não Nossa quase Olha o Salah Mano Olha o cara tá dando pressãozinho Isso Isso time Não né filhão Agora segura aí Olha o chute Hum Tomamos um golzinho Tomamos um golzinho Meio arriscado esse gol agora Finalzinho do primeiro tempo Do segundo tempo Quer dizer Calma Calma que vai dar tudo certo Bola nas costas aqui do Daniel Alves Isso Isso Daniel Alves Vai vir bater Mano Que lance perigoso Não deixa o Cristiano Ronaldo Isso Isso Time Calma Tira bem Tira bem Boa bola Acaba a partida Vencemos Mano Nem acredito Jogo largado Vencemos Por que? A gente tem um tot Neymar tot É monstro Vencemos E vamos jogar mais uma É isso Hum Olha isso Que time é esse mano Dois icons Dois tot Vários especiais Olha Aqui Vai ser complicado E começou mano Só começou Sai com a bola Vamos Vamos com tudo Neymarzinho na cobrança Vamos cobrar lá no meio da área Bola vai lá no meio da área mesmo Que isso Goleirão Ó Meu Isso que é goleiro tot Goleiro sai com tudo Sem problema nenhum Neymarzinho Vem vindo Ih Me cortou bonito Opa Crespo Bateu Boa goleiro Hum Deu ruim Deu ruim Trigueiro fez gol Não gostei Não gostei Grisner Faz o cruzamento Ai não Neymar na cabeça não né Cazeniro De Bruyne Bateu Ah E é no gol Escanteio Cara no primeiro jogo Sérgio Ramos cobrou Escanteio A gente fez o gol Vou tentar com ele de novo Olha aí Ai Desce uma sorte Marcelo Cruzou Que bola perigosa Pena que o goleiro dele não buou Bola na frente Vamos Neymar Segue por aí Travou agora no meu ataque Neymar Neymar parece que soltou um turbo Neymar deblou Neymar deblou Chutou de esquerda Derreia Pegou Mano ia ser um golaço Hum Oh Neymar Que isso Que isso Que isso Por que que não chutou Por que que não chutou velho Boa jogada De Bruyne Agora De Bruyne Vamos Sterling Solta a bomba pra fora A gente tá perdendo muito gol Manos Lá vem Petit Agora ferrou aqui Petit cortou Crespo Zaga tá bem Sempre lá Sempre ele Neymar Tote Bota na frente Neymar É isso aí É isso que a gente quer ver você fazendo Isso Neymar Isso golaço Pra fora Vamos Vamos direitinho Bola na frente Com o Neymar Neymar Cruzou De voleio Sterling Olha o golaço Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que golaço Que golaço O que foi isso O que foi isso Bota no comentário O que você achou desse gol Por favor gente Olha isso Neymar cruzou de voleio Sterling de primeira Mano Meteu pro gol Aí não é Não tem De Gea Que pegue mano Que golaço Vamos lá De Bruyne na cobrança Bola vai lá no meio da área Saiu Derreia Marquinhos Soltou a bomba Bateu mal pra caramba Neymar Neymar Soltou Ah não deu Olha o Bale Olha o Bale Conseguiu escapar Ih rapaz Deu azar Nossa Demos muito azar Demos azar ali Tudo bem Jogar do Bale foi boa Eu pensei que o cara não ia passar E acabei não marcando muito em cima Eu pensei que ele ia sair com a bola O problema foi depois Quer ver? A bola ficou com Cavani Ele chutou O goleiro Defendeu a bola Fez certinho no pé do Neymar A gente tá jogando muito melhor Agora veio o Neymar dele Neymar Totti também Dele é bom Não cara Nosso time tá jogando muito melhor A gente tá perdendo Com azar incrível Azemiro Chutou Na trave Neymar 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 Vamos Quem chega Griezmann Alguém faz o gol Eu não acredito A gente não conseguiu fazer aquele gol Não Ah velho Hoje eu não quero me irritar Eu não tô irritado A gente jogou muito melhor Ah não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Acabou o jogo O jogo tava lagado demais Mesmo assim a gente jogou muito melhor Vamos até ver as finalizações Que eu fiz Contra as dele Só pra vocês terem uma ideia Eu dei 20 chutes ao gol 20 chutes ao gol Ok Ele só deu 5 Só Sente o drama FIFA é isso velho Mas eu falei pra vocês Que hoje eu não ia me estressar Hoje eu tô de boas Tô Tô tranquilão Ok Então manos O draft foi esse Foi sensacional Tiramos Neymar Totti Sérgio Ramos Totti Foi top E vai deixando o like então Se inscrever no canal Se você não for inscrito Vai ter muito vídeo de draft ainda Vai ter muita coisa boa Agora eu vou ficar nessa Tamo junto Valeu e fui